Hoje, eu e o Marcelo fizemos a manopla do infinito no Minecraft. E com isso, conseguimos ganhar vários poderes. Mas será que a gente vai conseguir derrotar o Ender Dragon com ela? Fica até o final do vídeo pra descobrir. E claro, vocês já sabem, né? Antes de começar o vídeo, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho pra não perder nenhum vídeo. É isso, gente! Vamos parar de enrolação e bora pro vídeo. Então, Marcelo, a gente vai aqui nesse baú onde tá todas as joias do infinito. Joia do infinito o quê, garota? Isso aí é minério. Você pegou de quem isso aqui? Pegou lá de casa? Garota... Você tá doido, menino. Olha só, peraí. Deixa eu só, você vai ficar de boca aberta, tu vai ver, ó. Vou jogar esse daqui, não chega perto, esse daqui. Eu não vou ficar de boca aberta com você jogando minério no chão, né, Dada? Tu acha que isso aí vai me impressionar de alguma forma? Nunca, isso aí vai me impressionar, Dada. E agora esse daqui. Que que é isso, Eduarda? Ué? É a minha manopla. Que manopla o quê, garota? Isso aí é luva de inverno. Ah, é? Então peraí. Tá, Marcelo, você não tá acreditando em mim, né? Então tá bom. Por que não, Eduarda? Eduarda, para, para, para. Que que é isso, Eduarda? Sai. Sai daqui, para, para, sai daqui. Mano, isso aí é perigoso, mano. Meu Deus do céu. Eu quero uma, eu quero uma. Por favor, me faz uma. Eu vou fazer uma pra você, peraí, calma aí. Ó, naderita, ouro, redstone, ametista, esmeralda, cobre e lápis lazuli. Ih, tá tudo meio separado. Calma, deixa eu fazer. Aê! Eduarda, então o nosso objetivo vai ser zerar o Minecraft? Bora. Uh! Vamos pegar madeira, Eduarda, só que eu não vou pegar madeira de uma forma normal. Deixa eu... É, mas aí você tá destruindo a madeira. Não, aqui, ó. Tu não tá vendo não a madeira aqui, ó? Ih, nem sabe, nem sabe. Olha ele, espertinho demais. Inclusive, deixa eu minerar aqui. Meu Deus! Eu tô minerando, né, Eduarda? Foi alto, né, gente? Vambora, Marcelo, vamos minerar! Eduarda, vamos ver se a gente acha algum ferro ou até mesmo algum diamante. Ó, cuidado. Vamos descer, vamos descer, vamos descer. Tem ferro ali, vamos pegar o ferro aqui, Eduarda. Vem cá, vem cá, vem cá. Meu Deus, o esqueleto, mata! Ele me matou. Cadê minha manopla? Cadê minha manopla, meu Deus? Eu perdi minha manopla. Não! Mentira que você perdeu sua manopla. Espera, acho que eu deixei em algum lugar ela. Pera, pera que eu vou achar, pera que eu vou achar, pera que eu vou achar. Calma, não tô vendo nada. Aqui tá muito escuro. Foi pra cá que eu perdi minha manopla. Eduarda, eu consegui achar minha manopla. Conseguiu? Aê! Ok. Vamos continuar minerando. Você já pegou algum ferro? Não, porque eu não tenho picareta. Que picareta, o quê, Eduarda? A gente quebra o ferro, tá doida? Ah, é verdade. Gente, a Eduarda tá esquecendo que tá com uma manopla do infinito na mão. Ah, o ferro quebra mesmo, né, gente? Que legal. Não, tô botando... Tinha esse bloco daqui. Tô procurando diamante, Eduarda. Diamante? Mas já? Ué? Eu já tô na camada 12 já procurando. Meu Deus. Eu vou lá achar o Marcelo. Não vai dar que tá muito escuro. Tô com medo. Vocês tão ouvindo esse barulho? É tudo Marcelo. Doidinho. Marcelo? Achou diamante, Eduarda. Achou diamante? Vem, desce, desce, desce. Oi, cheguei, cheguei, cheguei. Olha o que tem ali. Vamos lá. Ó, tira a manopla da mão pra botar item no chão, hein? Senão tu vai ativar ela sem querer aí. Ah, eu ativo? É, você tem que tirar da outra mão. Porque às vezes você bota aquele com o botão direito sem querer ativa o poder da manopla. Ai, meu Deus. Aqui, Eduarda. Boa, boa. É, aconteceu o que você falou que ia acontecer. Eduarda, você é doidinha. Consegui pegar o diamante. Consegui ainda não pegar. Pera, cuidado com isso aí, ó. Aqui, faz uma caminha aqui, faz uma caminha. Fazer uma caminha. Faz uma caminha, beleza. Sai de perto que agora eu vou ter que usar os meus poderes. Ai, meu Deus, deixa eu sair daqui. Pera aí. Ai, tudo na lava, Eduarda. Ai, Marcelo, olha. Eu falei pra gente fazer a picareta de ferro. Mas você... Não! A gente tem a manopla. Aí, ó, a manopla destruindo tudo. Ó, ó. Meu Deus, Marcelo. Meu Deus. Marcelo. Marcelo. Tô procurando o diamante. Nesse escuro, seu doido. Travou. Eu vou é subir. Marcelo tá ficando é doido. E como que tu vai subir, Eduarda? Subindo. Ó, já até achei, ó. Não. Ih, Eduarda, você sabe usar a tua manopla? Vem cá, Eduarda. Vem cá, vem cá. Ué, o que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Olha só, deixa eu fazer um negócio aqui pra você, tá? Criei um portal aqui. Uhum. Pera aí, pera aí. Não, não. E agora criei outro... Entra aí nesse portal rapidinho. Eu tô... Exatamente isso que aconteceu. Você... Você criou um portal. É, é. Isso aí. Marcelo, seu... Ah... Você sabia usar a manopla esse tempo todo? Eu sou o criador da manopla... Meu Deus do céu, Eduarda. O que que tá acontecendo? Ué, eu quero subir. Não tava conseguindo. Deixa eu botar nossos ferros pra fazer aqui. Calma aí. Eu tenho aqui, ó. Tá. Boa, boa. Esse aqui é da realidade. Eu tô curiosa. O que que ele faz, ó? Eduarda, da realidade, você tem que esperar ficar de noite pra você entender como funciona. Ai, meu Deus. Lá vem. O do tempo também. Vou esperar então pra ficar de noite, né? O da mente. Eu acho que eu queria testar naquele cavalo ali, ó. Vem cá, que eu quero testar esse cavalo aqui. Vai testando aí que eu vou fazendo o nosso negócio aqui. Tá, pera aí. Deixa eu tentar ver como é que... Ah! Meu Deus, ela bateu nele! O cavalinho bateu nele! E o cavalinho bateu em quem, garota? Pera. O cavalo pequeno bateu no outro aqui, ó. Ele bateu na mão. Gente, o que que tá acontecendo? Meu Deus, eu não vou nem mais testar isso. Isso aqui vai ser uma loucura. Pera aí que eu tô indo aí, Eduarda. Eu tô indo aí. Ah, não. Você tá aqui do lado. Eu terei como... Terei como fazer um portal grande. Pera aí então. Deixa eu... Deixa eu ali, ó. Lá no cavalo. Pera aí, ó. É lá, né? É lá. Tô indo lá. Não deu tempo. Não deu tanto. Ó, vamos lá. É... Então, gente, já anoiteceu. E pode vir todos os bichos que eu vou bater em todos. Agora, Eduarda, você tem que usar sabe qual? Qual? A da realidade. Usa agora a da realidade. Usei do tempo. Você pausou o tempo. Pausei, ó. Eles tão parados. Bisa lá 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 lá. Bisa lá lá lá. Toma, toma. Pera aí. Deixa eu despausar o tempo. Agora usa o da... Pausa, pausa, pausa. Pausa, pausa. Usei da realidade, menino. Calma, ó. Você mudou a realidade. Eles viraram uma galinha. Bonitinho, né? Vem. Ó, pá. Vê o que o Creeper vai virar. O Creeper, o Creeper. O porquinho! Você sabia que, na verdade, o Creeper era pra ser um porco? Era. E a vaca... E o coisa virou vaca. O esqueleto virou vaquinha. Ai! Ai! Que sorte, cara. Eu explodir. Ai, meu Deus. Eu explodir. Ele ia mesmo. Eu te viro na hora certa. O da mente faz o que, Eduarda? O da mente, eu acho que os mobs, eles batem uns nos outros. Ah, o da mente você enlouquece, quem tá aqui do lado, ó. É isso. Eles estão se batendo. Pera, 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 o quê, o quê, o quê, o quê, o quê? Esse zumbi que queria me bater. Então deixa eu mudar a realidade dele aqui, ó. Dá licença. Ah, virou uma galinha aqui, bonitinha. Então toma na cabeça. Meu Deus, tadinha. Quase que eu morri também, Marcel. Você é o doido. Eu sou o doido. Eu acho que eu vou conseguir morrer com o meu próprio poder. Impossível. Nossa, que lindo, seus itens voaram de uma forma tão linda Eduarda, eu tenho uma teoria muito louca Que teoria? E se a gente juntar dois portais ao mesmo tempo? Será? O que deve acontecer? Bota o teu portal aí Tá, pera Meu Deus, beleza Agora, o que deve acontecer se a gente entrar nele? Não sei, vamos entrar? Vambora, Eduarda, bora, bora, bora Uhul!